A tropa, vou passando uma handling pra vocês, tropa, a maior do mundo Pega 400 por hora, passa de 400 por hora, tropa Vou passar essa handling aí pra vocês, vou deixar ela na descrição aí Faz a coreografia, dança e rebola, não vai menina Vou ensinar pra vocês também Vocês vêm aqui, download Aí vem Aqui, ó A handling vai estar aqui, ó Na descrição Cadê a handling a pelom Aí vem, destrói aqui Destrói, a tua ela pra cima Então aqui, ó A handling a pelom E segura nessa pasta Branca aí E aperta recortar E vem aqui em cima E aperta a memória interna Aí Vem Android Data Vai lá pra pasta do Samp Vai lá pra pasta do Samp Vem Filhos E vem Samp aqui, ó Samp E aqui E aqui E aí Aqui, ó E agora é a hora, topa, agora é a hora, ó Toma, a gente liga mais rápido do mundo, rapaz Rapi Maria, para, joga por três Liga mais rápido do mundo Toma, agora aperta para acelerar, toma Toma, ave Maria, topa, toma Toma, ave Maria, passei Tá louco, troca Bora testar, agora as curvas, troca, peraí Trabalho, ó, pegou aqui, ó Tá caramba, já caiu de novo Tá caramba, já caiu de novo É, ó, tô fazendo aqui, ó Vou tentar as curvas na fazenda Fazenda Ih, que febre fechou pra mim Então nós estamos aqui um, tropa Ei, tropa, mas tá testando, hein Vocês testem aí, tropa A curva tá boa Não tá capotando na hora que vai virar Não capota, viu, tropa Tá bom Falou, tropa Toma junto, hein Toma junto, hein